E o esquerdista Noblá não cansa de passar vergonha. Ele passa vergonha no débito, no crédito e até no Pix. Tem razão, pé de pano. Podemos ver aqui, segundo reportagem do site Pleno News, que diz o seguinte. Noblá tenta lacrar com a enquete, mas Bolsonaro vence por muito. Jornalista perguntou a seus seguidores em quem eles votariam nas eleições. Recepção pra esquerda no Brasil. Jornalista? Esse aí não é jornalista não. É verdade, pé de pano. Novamente você acertou na sua análise. E diz mais aqui na reportagem. O jornalista, vamos fazer um xizinho aqui, né? Ricardo Noblá decidiu realizar mais uma enquete nas redes sociais para saber em qual dos candidatos a presidência e seus seguidores pretendiam votar. O resultado, no entanto, deve ter surpreendido o colunista. Já que até a noite desta sexta-feira, dia 27, mais de 60% dos votos estava com o presidente Jair Bolsonaro. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Todo mundo quer votar no capitão. Sim, pé de pano. Também diz mais aqui na reportagem. Fala aqui. Noblá é um opositor do presidente e já disparou diversas críticas contra Bolsonaro. E aqui tem um print, né, onde mostra. Se as eleições presidenciais fossem hoje, e estes os candidatos, você votaria em quem? Bolsonaro ganhou ali com 60,3%. Ciro Gomes aparece com 8,2%. Lula, só 27,6%. E Simone Tebet, 3,9%. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Foram contabilizados 90.394 votos. E aí foi no Twitter dele. Isso porque eu nem votei, porque se eu votar é Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. Será que a gente consegue votar, pé de pano? Vamos dar uma olhada no Twitter dele. Isso eu não vou admitir. Olha lá, pé de pano, achamos a enquete aqui, né. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, no dia 28 de 5 de 2022, às 19h44, né, e já é 20h44 horário de Brasília, temos aqui, Bolsonaro, 63,6%. Ciro Gomes, só 7,4%. Lula, 25,2%. E Simone Tebet, 3,8%. Já tem bem mais votos. Agora está com 131.201 votos. Só que já não dá mais pra votar, porque parece que a enquete está encerrada. Porém, a gente pode deixar o nosso comentário, pé de pano. Vamos deixar aqui. Blog do Noblar só passa vergonha. E estamos fechados com o Bolsonaro. Assinado, pé de pano. Vamos comentar aqui, pé de pano. Respondemos aqui. Olha aí, olha aí. Olha lá, pé de pano, seu comentário já está ali, né. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mas gostaria que você comentasse a sua opinião sobre o blog do Noblar, que tentou lacrar, mas passou a estar vergonha no crédito, no débito e no pix, como disse o pé de pano. Aqui estão os chaves com o capitão Bolsonaro pra tristeza do Noblar. Forte abraço. É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço. Capão. Tchau. 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 Tchau.